A importância dos 10 anos do DISC-180, primeiro é a transformação de ligue em DISC, que tornou mais eficaz e mais eficiente a resolução das denúncias das mulheres. Segundo, as mulheres passaram a ter mais confiança nas nossas políticas públicas e nos nossos equipamentos, porque elas estão vendo os seus problemas resolvidos. E terceiro, não podemos mais em 2015 conviver com a violência contra as mulheres simplesmente pelo fato de elas serem mulheres. Então o nosso lema do governo federal é tolerância zero contra a violência às mulheres e é para isso que nós estamos celebrando e comemorando as nossas vitórias, e cientes e responsáveis dos desafios que nós temos daqui para frente. atingir toda a população do Brasil, todas as mulheres brasileiras, e universalizar esse serviço, fazendo com que ele chegue nos mais distantes rincões do nosso país. Tolerância zero contra a violência às mulheres. Obrigado.